E no Outro Olhar de hoje, vamos mostrar um projeto de acessibilidade desenvolvido no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Os espetáculos são adaptados para pessoas com deficiência visual. O vídeo foi produzido pela Lavoro Produções. Eu recebi o convite para vir assistir ao espetáculo de hoje e estou saindo muito emocionada. Muita expressão corporal, muita mímica. Eu acho que é um espetáculo que é totalmente compatível ao público surdo. Nós podemos participar da trilha sonora através da vibração. Eu acho muito fantástico a acessibilidade que o Teatro Carlos Gomes promove. Esse espetáculo de hoje foi sem palavras. A gente pode acompanhar todo o espetáculo sem nenhum momento de falta de estímulo. O tempo inteiro eu fiquei ali atento e instigado a continuar vendo. Quando o espetáculo acabou, que eu fui conversar com os usuários e tudo, eles falaram exatamente que eles sentiram isso, que eles sentiram o espetáculo com os seus movimentos. Quer dizer, então acho que deu certo. Essa é a segunda vez que eu venho ao Teatro Carlos Gomes na sessão com acessibilidade. E saio novamente muito satisfeito com o que eu vi, extremamente emocionante acompanhar o espetáculo. É a primeira vez que eu estive aqui no Carlos Gomes e eu me senti maravilhada de ver a companhia de dança, os profissionais, os responsáveis por essa organização. Estão de parabéns. Foi emocionante viver isso.